A Polícia Militar realizou em São Félix de Minas, no Vale do Rio Doce, um treinamento preventivo contra explosões a caixas eletrônicos. A ação teve por objetivo aprimorar as ações dos militares. Treinamento teórico e prático. Na atividade prática, por exemplo, na frente de uma agência foi realizada a simulação de ataque usando figurantes e também armas de alta energia na carroceria de uma caminhonete. Além do uso de bombas e disparos com munições de treinamento. O deslocamento por meio de técnicas treinadas foi utilizado para a devida abordagem e confrontou.